Olá, boa noite! Está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, aqui logo depois do radar, você já sabe, você fica aqui com o direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que fazem desse programa tudo o que ele é até hoje. Nós ficamos muitos anos aqui na TVE durante um tempo apresentando esse programa e agora já faz desde abril do ano passado que nós estamos novamente com vocês. E isso nos dá um orgulho muito grande porque o programa tem uma audiência realmente diferenciada e isso nos deixa extremamente felizes. Está bem? E esse programa só é diferenciado porque tem a participação de vocês. Vocês mandam para cá as perguntas que vocês quiserem, as dúvidas que vocês quiserem tirar sobre qualquer um desses assuntos que eu falei aqui. Vocês podem escrever para consumidorempauta.com.br, é o e-mail do programa, ou então vocês podem mandar as perguntas através do telefone 984-298-775. 984-298-775. É o telefone do Consumidor em Pauta. Vocês mandem para cá e perguntem. Perguntem sempre o que vocês quiserem porque nós sempre temos alguém aqui para responder os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E vocês já sabem que por mais que a gente às vezes não queira, por mais que às vezes a gente não pense, sempre vai haver algum probleminha aí de família. Tomara que nunca haja, mas normalmente a gente nem se dá conta e daqui a pouco está envolvido num problema familiar. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa mais uma vez o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem, doutor Ernesto. Estava me falando aqui algumas coisas, a gente começou a dar risada aqui, uma série de coisas. E esse programa é bom, por isso a gente faz uma amizade boa com os advogados que comparecem o seu programa e fica aqui, como se dizia em São Gabriel, papeando. Isso é bom, não é? Está bom, então. Doutor Ernesto, vamos lá que nós temos várias perguntas aqui que já chegaram, que são de telespectadores que mandam para cá e a gente vai respondendo na medida em que as perguntas vão chegando. Vamos tentar, então. Vamos lá, então. A primeira pergunta é da dona Priscila e ela mora aqui em Porto Alegre. A dona Priscila tem três filhos menores, um de 15, um de 13 e um de 6 anos. E o pai, depois de fazer de tudo para ser demitido, poxa, num momento desse, né, em que não há emprego, o cara faz de tudo para ser demitido. E ele foi demitido, sumiu e ela não tem como procurá-lo para cobrar a pensão. Isso faz um ano que ele desapareceu e ela gostaria de saber, doutor Ernesto, como é que ela pode fazer para saber do paradeiro dele. Bom, boa noite, dona Priscila, né? Bom, se faz um ano, não vai dar sinal de vida tão cedo, né? É verdade. E eu já suponho que a senhora tenha, já esteja divorciada com a ação de divórcio concluída, que já tenha sido definida a pensão para os seus filhos. Se já tiver sido definida essa pensão, a senhora vai entrar com uma ação de execução, de cobrança do que foi determinado pelo juiz. Não acha ele. Como faz para achar? Existem meios que o judiciário dispõe para que se procure o sumido, né? A senhora vai ter que procurar um advogado ou a defensoria pública, né? E na petição vai ter que dizer o seguinte, olha, ele sumiu e pedir ao juiz que notifique o Ministério do Trabalho, caso ele esteja empregado novamente, vai ter a carteira de trabalho, ele vai ser localizado onde ele estiver. Ou também, outros recursos que tem a justiça, chama-se Bassenjudi. Se ele tiver aberto uma conta corrente em algum banco, uma poupança, o juiz vai ter o endereço dele e o juiz vai saber onde ele está. Se ele tiver um carro no nome dele, existe o Renajudi, que é um banco de dados, que o juiz vai ver, olha, está em tal lugar, porque tem o endereço. E existem também outras maneiras, aí mais a nível estadual, né? Que seria notificar a companhia de água, o DEMAI, outra companhia local, Corsan, etc. A companhia de energia elétrica e as companhias telefônicas, inclusive as de celular, que todas têm um banco de dados com informações dos seus clientes. Se ele tiver alguma dessas coisas em algum desses lugares, a justiça encontra ele. E aí, dá seguimento à cobrança. Trabalhando, eu acho que o senhor não vai encontrar o trabalho dele, porque ele fez isso tudo para ser demitido. Então, acho que é melhor procurar seguir o conselho do doutor Ernesto e procurar tomar ciência do paradeiro dele através dessas maneiras que ele falou. A dona Carmen, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz que está separada e tem um filho de oito anos com o ex-marido dela. Nosso filho mora comigo e as despesas estão muito altas, o que me obriga a pedir o pagamento de pensão. Buscando informações sobre o assunto, algumas pessoas me falaram que o valor da pensão será uma quantia fixa do salário do pai. Ela quer saber se isso é verdade e como é calculado o valor da pensão. Olá, dona Carmen. Não, não é exatamente assim que é calculado. Como é que se calcula uma pensão de um filho? É o binômio necessidade-possibilidade. A necessidade de quem recebe, do filho, e a possibilidade do pai de pagar. Claro que o valor do salário é uma delas. Então, primeiro se faz um rol de todos os gastos do filho e vai chegar um valor. Depois se procura qual é a possibilidade do pai pagar, qual é o valor do salário. E aí, então, se faz uma adequação. Nem sempre se consegue pagar tudo o que o filho precisa. A jurisprudência, os juízes, os tribunais, costumam fixar como um teto máximo, mas não é padrão isso, ao redor de 30% do salário, até 30% do salário, de uma pessoa a pensão alimentícia. Mas pode ser menos que isso. Então, é essa forma que é feita. Sempre através da justiça, tem que ser judicial, tem que procurar um advogado ou a defensoria pública para que isso aí seja calculado. Dependendo do salário que ganha o ex-marido da dona Carmen, 30% às vezes é uma pensão bem razoável. Claro, claro. Isso aí é jogadores de futebol, esses famosos que ganham 200, 500, 1 milhão. Então, a gente fica, pô, 30% seria de 1 milhão e 300 mil, mas, pô, por uma criança gastar isso aí. Então, por isso que não é um percentual. Tem que ver o que precisa também. Não há um percentual fixo sobre isso, né, doutor? Não há, não há. Vai depender das condições que o doutor Ernesto falou aqui. Necessidade e possibilidade. Não adianta o filho ter uma necessidade de 500 mil e o pai só tem a possibilidade de pagar 100, né? É bem isso aí. Exatamente. Não pode. Mas vamos lá. Vamos. O Juliano, Giuliano, ele mora também aqui em Porto Alegre. Ele vive em união estável faz 16 anos, mas nunca oficializamos o casamento. Todos os bens que possuímos foram adquiridos durante a nossa união. Aí o Juliano quer saber o seguinte, em caso de separação, como será feita a divisão dos bens, doutor Ernesto? Olá, Juliano. Bom, como vai ser feita essa separação? 50% para cada um, caso vocês venham a se separar. Porque a união estável, ela tem os mesmos direitos do casamento. Só não é tão formal, mas os direitos são os mesmos. E como na união estável, se tu não fizesse nenhum pacto antenupcial de regime de bens, vai incidir na tua união estável o regime da comunhão parcial de bens. Então, caso vocês venham a se separar, cada um vai ficar com metade dos bens que foram adquiridos na vigência da união estável. Sim, eles compraram juntos? Compraram juntos. E mesmo que um só tenha comprado tudo, não interessa, ela era dona de casa ou estava desempregada e eu comprei tudinho. Não interessa, meio a meio. Enquanto ele estava juntando dinheiro, conseguindo dinheiro para isso, ela estava lá fazendo comida, limpando a casa. Isso aí era, era uma sociedade, uma parceria, né? É verdade. E quando uma parceria é bem resolvida e bem feita, como é bom, né? Ah, maravilhoso, né? É uma sinergia, né? Aí funciona, funciona bem. É quando um mais um não é dois, dá três, quatro, cinco. É, claro, exatamente, coisa boa. A dona Luciane, ela mora aqui em Guaíba. Ela disse que vivo com o meu marido faz nove anos e agora ele está querendo que a gente transforme nosso relacionamento em união estável. Bom, aí já fica a confusão, mas isso aí é coisa para o doutor Ernesto resolver. Posso saber que direitos terei caso eu aceite a sugestão dele? Ela pode assinar uma união estável com o marido? Bom, dona Luciane, né? Aqui a pergunta diz que a senhora está casada, porque se falou marido, é porque está casada e quer transformar em uma união estável. Para que isso seja feito, primeiro a senhora tem que se separar dele, se divorciar dele, vai adquirir o Estado Civil de solteira e aí então, a partir daí, faz uma união estável. Essa é uma situação. E caso seja essa a situação, no momento que a senhora se divorciar, o seu marido, tenha cuidado com a partilha dos bens, que vai ser de acordo com o regime de bens que vocês optaram na vigência. Se for a comunhão parcial de bens, a senhora vai ter direito a metade dos bens adquiridos durante a constância do casamento. Dessa forma, a senhora se garante, passe para o seu nome os seus bens, depois está solteira, comece uma união estável com ele, podendo escolher, então, qualquer regime de bens que quiser, qualquer um deles. Tudo isso... Até a separação total. Separação total, comunhão universal, regime de comunhão parcial, a critério do casal. Mas supondo que a senhora queira dizer com o marido o seu companheiro. Se é o seu companheiro e ele quer se transformar, deixar isso aí mais oficial e fazer uma união estável, excelente, isso aí vai dar muita segurança para a senhora. Hoje, a união estável, ela tem os mesmos direitos que um casamento. A pessoa pode fazer um contrato, formalizar essa união estável, e isso é importante por quê? Porque vai definir a data que começou a união estável. Isso aí vai ser importante em caso de uma separação, em caso de um falecimento de um dos cônjuges. Então, tudo isso ajuda. Claro. Então, ela não se preocupe. Não se preocupe. Se ela está vivendo com uma pessoa e daqui a pouco essa pessoa quer fazer uma união estável, ela não tem que ter preocupação, porque vai ser bom para ela. Bom para ela. E ficar claro que a união estável e o casamento têm os mesmos direitos. Está bom. Está aí, dona Luciana. Então, está aí, né? Que a senhora seja bem feliz. E se a senhora já é feliz, que continue feliz com o seu marido em união estável ou não. A dona Fernanda, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber até que idade o pai precisa pagar pensão para o filho. Pode pedir suspensão de pagamento? O pai, né? Pode pedir suspensão do pagamento quando o filho completar 18 anos? Dona Fernanda. Dona Fernanda. A lei determina que até os 18 anos de idade, que é a maioridade civil, o pai é obrigado a pagar pensão ao filho. Mas isso não quer dizer que quando ele completa 18 anos, automaticamente ele para de pagar. Ele vai ter que pedir a suspensão, ou seja, entrar com uma ação de exoneração. E dizer, olha, ele completou 18 anos, não precisa mais da pensão, quero parar de pagar. O juiz vai analisar o caso, porque existem alguns casos que mesmo maiores de 18, o pai tem que continuar pagando. Por exemplo, o seu filho está fazendo uma faculdade, está cursando uma faculdade. A jurisprudência entende que no curso da faculdade, até os 24 anos, é uma idade, não é legal, mas é o entendimento dos tribunais, uma idade média, o pai deve continuar pagando. Também pode acontecer do seu filho ter alguma necessidade especial, uma doença, um problema, que o juiz vai analisar se ele vai continuar ou não pagando. Mas seria isso aí. O pai tem que entrar com essa ação de exoneração de alimentos após os 18 anos do filho e provar que o filho não precisa mais. Me diga uma coisa, doutor Inês, agora uma curiosidade minha. O pai paga a pensão até os 18 anos, mas ele quer continuar pagando, porque sabe que o filho, a filha, sei lá, está na faculdade. Ele precisa de qualquer maneira pedir que pare, que seja suspensa a pensão ou ele pode continuar pagando? Não, ele pode continuar pagando. Sem problema nenhum. Ele, claro, ele vai poder pedir, vamos supor que o filho esteja com 18, 20, 22, 25. Ele quer continuar ajudando o filho, mas não com aquela quantia determinada. Então ele vai entrar daí com uma ação revisional de alimentos, dizendo, olha, eu quero pagar, mas vamos revisar essa quantia. Pouco menos, porque afinal ele já começou a trabalhar ou não tem tantas necessidades. Faz uma adequação. Pronto. Tá certo. Que bom que as coisas se resolvam assim e se resolvem assim. A dona Diana, ela mora aqui em Porto Alegre também. Sou separada, tenho guarda compartilhada e meus filhos ficam um fim de semana comigo e outro fim de semana com o pai. E durante a semana, um dia, os filhos dela ficam com o pai. Olha que interessante aqui. Ela paga um valor, ele paga um valor considerável de pensão. Mas sempre pede para eu mandar roupas para as crianças, pois não vê necessidade de comprar, já que eles ficam pouco tempo na casa dele. Ela quer saber se ela deve mandar as roupas ou não, doutor. Bom, dona Diana, claro que sim, mande as roupas junto com as suas crianças, com seus filhos, mande todas as roupas que eles quiserem. Só ocorre a recomendação, tanto para as crianças quanto para o pai delas, que quando ele devolver as crianças, que as roupas, mesmo sujas, venham de volta com os filhos, para que não fiquem dois armários, dois... E nessa fase que vocês já estão, sempre é bom ter muito bom senso, não buscar confusões desnecessárias. Às vezes, mas, ah, ele esqueceu, perdeu uma roupa lá, deixa, são coisas menores, né? A gente vê que o principal está sendo bem, o pai gosta dos filhos, fica com os filhos, paga a pensão dos filhos. Então, as coisas menores têm que ser relevadas. A gente não pode levar tudo à ponta de faca, né? Ah, e o senhor tem toda a razão, doutor Ernesto. O fato do pai dizer assim, bom, eu tenho aqui em casa, eu tenho um armário que é só para os meus filhos aqui, são roupas que eles só usam quando vêm aqui. As crianças vão lá uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não, para quê, né? Pode levar as roupas lá. Exatamente, até porque a criança gosta muito de moda e a roupa saiu de moda, e hoje eu quero essa roupa que ela quer, hoje é inverno, verão, sei lá, né? Isso aí também não impede que o marido, o ex-marido da dona Diana, compre as roupas e, ó, está aqui, essas roupas eu comprei para ele e fica lá na tua casa. Não, de jeito nenhum, pode ser para mais, nunca tem problema, né? Que bom. Aliás, eu acho que bom se todos os casais que se separam pudessem tratar as coisas dessa maneira, né? Olha, se esses fossem os problemas que tivessem, seria o paraíso, né? Isso, que maravilha que fosse assim. Não seria muito bom para o advogado de família, mas o advogado de família sempre tem um... Um serão, vamos cuidar do que é preciso, né? Do que é preciso. Não nessas picuinhas, né? É, essas coisas pequenas, assim, realmente são complicadas. O senhor Natalício, ele mora em Cachoeira do Sul, em Grande Terra, capital do Arroz, Cachoeira do Sul. É ali no caminho quem vai para São Gabriel, tá? Então, já sabe bem. Vivi com minha companheira na mesma casa por mais de 32 anos. Poxa. Ela faleceu no mês passado, tinha terras de família que são ocupadas por dois irmãos dela e que ainda estão em nome do pai dela. Gostaria de saber se tem algum direito sobre esses bens. Seu Natalício, sim, o senhor tem sim, claro, o senhor herda todos esses bens, né? O senhor era companheiro dela, ou seja, era uma união estável. Se não foi regularizada, o regime era da comunhão parcial de bens. E nesse caso, os bens particulares, ou seja, aqueles que ela tinha antes do casamento ou aqueles que ela herdou, que é esse o caso, né? O senhor terá direito. Então, quando o pai dela faleceu, ela herdou isso aí. Posteriormente, ela faleceu, então o senhor é o herdeiro dela, herdeiro necessário. Agora, então, o senhor vai ter que entrar com um pedido de inventário, abertura de inventário, para regularizar essa situação. Mesmo que esteja no nome do pai dela, ainda quer dizer, não foi feito o inventário, está no nome do pai dela, que ainda não foi feito o inventário. Estão deixando correr. Mas o senhor abra o inventário, se coloque, peça o seu direito, né? E o senhor vai receber a sua parte, que seria a parte dela. Isso aí, doutor Ernesto, mesmo considerando o fato de que eles não eram casados. Ela viveu 32 anos com a companheira. 32 anos é uma vida. Sim, sim. Esse caso aí é um caso interessante, foi decidido pelo STF o ano passado, que é o artigo 1790 do Código Civil, foi considerado inconstitucional. Esse artigo era um artigo muito polêmico, desde a sua criação, que ele fazia uma diferença muito grande entre companheira e esposa, entre união estável e casamento no que tange à herança. Com decretado a inconstitucionalidade desse artigo, o que aconteceu? O casamento e a união estável passaram a ser, em tese, iguais. Não são iguais na parte formal, mas os direitos são iguais, tanto para separação quanto para sucessão, herança. Me diga uma coisa, agora eu também fiquei sabendo que, acho que talvez o senhor mesmo tenha comentado aqui e passou, nos casamentos atuais, quando o marido ou a esposa é bem mais velho, acima de uma idade X, tem que ser uma... Um regime de bens específico. Um regime de ser especial. Exatamente, é. Até 2010, o Código Civil determinava que era quem tinha até 60 anos, e aí viesse com essa idade, com 60 anos em diante, melhor dizendo, com 60 anos em diante, casasse, ou iniciasse uma união estável, o regime de bens seria o regime da separação legal de bens. De 2010 para cá, essa idade foi alterada e passou a ser 70 anos. Então, hoje, as pessoas que, a partir de 70 anos, 71 em diante, e forem casar ou começar uma união estável, o regime da separação legal de bens. E esse é um regime interessante porque é o único regime de bens em que o marido, a mulher, a companheira, o companheiro, não são herdeiros necessários. Nos demais regimes de bens, mesmo da separação convencional, que é aquele que as pessoas têm menos de 70 anos e escolhem, serão herdeiros. Isso é bom até, não quero generalizar, mas evita aquele fato de que daqui a pouco alguém casa com um homem bem mais velho ou com uma mulher bem mais velha para ficar com os bens. Exatamente. E esse artigo é o outro que está sendo muito discutido pela jurisprudência, pelos tribunais, que querem que deixe de ser constitucional. Porque o que alguns juristas entendem? Que a pessoa, se tem 70, 80, 90 anos, ela está lúcida. Ela não está interditada. Então, se ela quiser deixar casar porque ela quer com uma pessoa bem mais jovem, pode. E se ela quiser escolher um regime de bens, poderia. A lei não permite hoje, mas está tendo uma discussão muito grande aí. Mas ele não pode também fazer uma... doar? Ele pode fazer, se ele quiser, o que ele pode fazer? Vamos dizer, um senhor de 80 anos casa com uma menina de 20. Ele pode fazer um testamento, porque metade dos bens ele pode deixar para quem ele quiser, inclusive para a nova esposa ou companheira. Então, um testamento, ele pode dar metade para ela. Então, já não há necessidade de mudar essas coisas aí porque... Não, também. E também pode fazer uma doação, coisas assim. Existem coisas que podem ser feitas para contornar essa situação. E sem a necessidade de mudar todo o artigo da Constituição. Sem nenhuma necessidade, não haveria a pessoa da sua... Se a pessoa está consciente, ela vai... Ah, eu quero fazer uma doação de tanto do meu patrimônio, deixar um testamento de tanto para quem quiser. Então, eu falei para vocês aqui no começo do programa que a gente fica buscando as coisas e daqui a pouco a gente vai dizer Ah, mas eu não tenho nada do direito de família para tratar. Nem sempre. É verdade, é verdade. Às vezes tem. Às vezes tem coisas que a gente não sabe que tem direito ou tem coisas que a gente não sabe que tem deveres e eles existem. Por isso, nós estamos aqui. O doutor Ernesto Neto, que é uma pessoa altamente especializada em resolver, em encaminhar esse tipo de assunto. Muito obrigado, doutor Ernesto, pela sua participação aqui. Bom final de semana. Aproveite bem o feriado. Ah, obrigado. Lembrando a vocês que nesta quinta e nesta sexta-feira é o programa Consumidor em Pauta, no Amiral A, porque é feriado, né? Vai haver um feriadão aqui na TVR. Eu volto na segunda-feira, seis e meia da tarde, eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana, um bom feriado e até lá. Um bom feriado e até lá. Um bom feriado e até lá. Obrigado.